A homenagem em frente ao Palácio das Esmeraldas reuniu deputados, secretários, o prefeito Rogério Cruz, o sobrinho de Maguito Leandro Vilela e o governador Ronaldo Caiado. As bandeiras do Brasil, Goiás e Goiânia foram baixadas a meio mastro, simbolizando o luto oficial de três dias pelo Estado. Em seguida, foi executado o toque de silêncio. A homenagem foi encerrada com a música Amigos para Sempre, tocada pela banda da Polícia Militar. Ao final, o governador Ronaldo Caiado falou sobre essa importante perda para a política e sociedade goiana. Neste momento, eu faço questão de poder, em nome do governo do Estado de Goiás, conceder todas as honras de Estado que se deve dar a um político que teve uma trajetória honesta, digna e de espírito público. O prefeito Rogério Cruz decretou luto oficial de sete dias. Ele lamentou a morte do colega e falou sobre a responsabilidade de governar Goiânia depois da partida de Maguito. Nós sabemos que a responsabilidade é grande. A única coisa que temos nesse momento, como eu já disse, é juntamente com toda a equipe formatada, com alguns nomes já indicados pelo próprio prefeito Maguito Vilela, nós honrarmos todo o trabalho, todo o desenho que ele fez para a nossa cidade de Goiânia e mantermos esse propósito de seguirmos em frente para fazer com que Goiânia seja o que ele sempre sonhou. Bastante abalado e representando toda a família, o sobrinho de Maguito, Leandro Vilela, que já havia perdido a mãe e uma tia para a Covid-19, falou sobre como todos estão profundamente sentidos nesse momento. É muito sofrimento. São três irmãos já falecidos pelo Covid-19. De forma que nós lamentamos muito Maguito, além de ser um grande líder político, também um grande líder familiar. Sempre esteve presente, marcando sempre o seu trabalho, a sua luta pela sua família também. A lição e o recado para todos nós é que nós precisamos ser mais humanos. Mais humanos com todo, qualquer cidadão. Essa era a linha de vida do Maguito. E assim nós haveremos de continuar com o propósito de vida, cumprindo a nossa missão aqui, como ele cumpriu a dele.